Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o novo cartão B-Blue, virtual, crédito, tem limite. Você pode comprar à vista, parcelar da forma que você quiser. E é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, a empresa B-Blue, muito forte, ela é de Ribeirão Preto, por sinal, e lançou agora o cartão virtual crédito. Você pode comprar à vista, parcelado, nos estabelecimentos credenciados B-Blue. Por trás do crédito B-Blue está a empresa financeira Forte Brasil. Então, quem disponibiliza o crédito no cartão virtual da B-Blue é a empresa financeira Forte Brasil. Já fizemos um vídeo mostrando o cartão de crédito Forte Brasil Mastercard, não é isso? E agora, por trás do crédito B-Blue está o Forte Brasil. Vamos ver algumas vantagens de ter o cartão B-Blue crédito virtual. Então, o crédito é rápido, segundo a B-Blue, não tem anuidade, ele é livre de anuidade, o cartão sem anuidade. Ele é prático e não precisa de cartão plástico, ele é virtual. Aceito em milhares de lugares. Receba de volta uma parte do valor das compras. Caso você queira ter o cartão e o crédito, basta clicar Quero ter B-Blue crédito, tá bom? E preencher os dados como o nome completo, CPF, telefone, e-mail e lê o contrato. Assim, você vai entrar na lista de espera e sendo aprovado, receberá o crédito na sua conta B-Blue. Com o cartão virtual crédito B-Blue, você pode usar em milhares de lugares credenciados B-Blue. Não tem anuidade? Nunca. Cashback? A cada compra, uma parte do valor volta para você na hora. 100% digital, ao pagar, digite-se o CPF e senha na maquininha B-Blue e pronto. Vamos fazer uma simulação então do Cashback B-Blue, simulando aqui uma média? Então vamos lá comigo, tá? Gente, eu fiz uma simulaçãozinha rápida aqui, conforme vocês estão vendo na tela do vídeo. 550, 450, 650 e 400 reais, nas variantes abaixo, né? E aí você está vendo o total de Cashback que você teria. No mês, 134,50, no ano, 1.614. Já é um dinheirinho para investir, né? Imagina pegar 1.614 no ano e investir esse valor. Logicamente, tem pessoas que gastam muito mais que isso, né? Se você pegar aí que você anda muito de carro, você vai gastar de combustível dependendo da localidade, uns 700 contos você vai gastar aí, tá? Então você imagina gastar 700 reais em combustível, vamos pegar em restaurante uma simulação de 700, no supermercado vamos pôr aqui milão, né? Na farmácia 600 contos, o meu gasto mensal de 3 mil reais, eu teria 198 de Cashback, 2.376 no ano de Cashback B-Blue, tá bom? Então está aí o cartão virtual B-Blue e você pode comprar parcelado e comprar em lojas físicas. No aplicativo você poderá ver o extrato, o limite disponível para você gastar, tá? E terá aí um cartão virtual sem anuidade nenhuma. Vale a pena? Vale a pena porque é um cartão virtual, não tem anuidade nenhuma, modalidade crédito, o que não pode é parcelar com juros e pagar atrasado a fatura, que a Forte Brasil tem os juros altíssimos, né? Então se comprar, pagar direitinho a fatura, não atrasar, é um bom cartão virtual para você utilizar nas credenciadas da B-Blue. Na hora de pagar, na maquininha B-Blue você vai receber o Cashback na sua conta, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, vamos para o abraço então! Wagner Bonfim, um grande abraço meu amigo! José Antônio Júnior, um grande abraço! Rodrigo Cozo, um grande abraço para você também! Rafael Levy, um grande abraço! Shirley de Oliveira, minha querida, um grande abraço para você também! E Adelino Fernandes Osasco, um grande abraço para você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, fique com Deus! E aí